Bom pessoal, se você sempre quis saber como funciona uma lista de transmissão aqui no WhatsApp ou quem sabe sempre quis criar sua própria lista de transmissão mas não sabe como fazer isso esse vídeo aqui é exatamente para você, pois agora eu vou te ensinar a fazer tudo isso que eu mencionei anteriormente Vamos lá, primeiramente se você não sabe como funciona uma lista de transmissão eu vou te explicar agora, basicamente uma lista de transmissão ela é como se fosse um grupo só que ao invés de você quando está em uma lista de transmissão ou melhor, quando você cria a sua lista de transmissão ao invés de você enviar uma mensagem ali nesse grupo e ficar disponível ali para todo o público do seu grupo essa mensagem que você envia naquele grupo que é a sua lista de transmissão ela vai ser enviada diretamente no privado de cada um ela funciona basicamente como essa opção aqui de compartilhamento por exemplo, eu vou compartilhar esse aplicativo aqui, vou selecionar aqui eu vou escolher aonde compartilhar, eu vou escolher esse contato aqui e esse e esse por exemplo, agora essa mensagem que eu estou compartilhando que na verdade é um aplicativo ela vai ser enviada no privado de cada pessoa é exatamente assim que funciona a lista de transmissão a lista de transmissão serve para diminuir esse trabalho de você escolher uma pessoa de cada vez para compartilhar algo ou uma mensagem que você queira por isso é muito provável que você já tenha passado por isso que é receber mensagem de bom dia ou uma mensagem, uma mensagem bíblica, quem sabe ou uma mensagem que pareça estar sendo compartilhada com várias pessoas é muito provável que se você recebe esse tipo de mensagem que esse contato que enviou essa mensagem para você tenha colocado você em uma lista de transmissão agora eu vou te ensinar a criar uma lista de transmissão se você tem esse interesse vamos voltar aqui para a página inicial e agora a gente vai selecionar aqui nos três pontinhos aqui em cima vamos selecionar aqui nessa opção chamada nova transmissão aqui e agora a gente vai escolher os contatos que a gente quer adicionar nessa lista de transmissão eu vou adicionar aqui alguns contatos rapidamente e já volto pronto pessoal, acabei de adicionar aqui dois contatos essa é a minha lista de transmissão e o nome da lista ficou exatamente com esse nome né dois destinatário por causa que são dois contatos mas você pode alterar o nome dessa lista de transmissão a qualquer momento para isso basta você selecionar aqui, selecionar nos três pontinhos aqui do lado e selecionar aqui em mudar nome da lista de transmissão e definir aqui o nome que você preferir nesse caso a gente vai deixar esse nome aí mesmo que já está adicionado vamos voltar e agora para demonstração pessoal eu vou adicionar uma mensagem aqui e essa mensagem que eu vou enviar nessa página aqui que parece mais com um grupo porque é basicamente como eu falei para vocês um grupo mas a mensagem vai ser enviada no privado de cada um então eu vou enviar uma mensagem qualquer aqui vou enviar só um oi mesmo algo bem simples vou colocar aqui um oi vou enviar a mensagem foi enviada aqui no grupo mas ela foi destinada aos contatos no privado certo? então para a gente checar isso vamos lá até o contato privado de cada um e aqui ó aqui é a nossa lista de transmissão certo? agora a gente vai entrar aqui no privado comigo está aqui aquela mensagem que a gente acabou de enviar o íconezinho aqui ó da lista de transmissão tá? que foi enviada pela lista de transmissão esse ícone aqui só aparece para mim não aparece para o usuário que está recebendo uma mensagem então é exatamente assim pessoal que vocês vão criar a sua lista de transmissão e é exatamente assim que essa lista de transmissão funciona se ficou alguma dúvida não se esquece de deixar aí nos comentários que a gente vai ter o prazer de responder todos vocês com mais pessoal meu muito obrigado pelo seu acesso nos vemos aqui no próximo vídeo valeu tamo junto sempre tchau tchau tchau